A CIDADE NO BRASIL Cavalo manso é bobagem, é perder tempo no chão E em cada palmo de terra uma interrogação Mas meu cavalo é ligeiro, vibra de força e euforia Cavalo manso é bobagem, não troca noite por dia E eu também tenho coragem para enfrentar o mundo Trago uma enorme bagagem de sofrimento profundo E nessa escola eu batesi, mas não dou asa a ninguém Já sei contar os meus dedos e dividir muito bem Por isso cuidado amigo, que em cada palmo de terra Uma interrogação que fere marca em terra Por isso cuidado amigo, que em cada palmo de terra Uma interrogação que fere marca em terra Mas meu cavalo é ligeiro, vibra de força e euforia Cavalo manso é bobagem, não troca noite por dia Eu também tenho coragem para enfrentar o mundo Trago uma enorme bagagem de sofrimento profundo E nessa escola eu batesi, mas não dou asa a ninguém Já sei contar os meus dedos e dividir muito bem Por isso cuidado amigo, que em cada palmo de terra Uma interrogação que fere marca em terra Por isso cuidado amigo, que em cada palmo de terra Uma interrogação que fere marca em terra